Oi gente! O vídeo de hoje é uma que fala, um arrume isso comigo, um vlog, não sei, até o final do vídeo aí a gente descobre. Mas é o seguinte, eu vou gravar vídeos daqui a pouco pro Ana todo dia, esse cabelo roda todo dia, uhul, vídeos novos todos os dias aqui no canal. E aí eu falei, por que não, né, ligar a câmera e ficar aqui juntinho de vocês enquanto eu me arrumo, pra vocês verem qual que é a maquiagem que eu tô fazendo ultimamente, né, o que que eu vou aprontar hoje, não sei também. Nossa gente, minha testa tá brilhando, olha só, vocês perceberam que ela tá refletindo super aí? Massa, né? Legal, mas enfim. Então como eu disse, hoje vocês vão se arrumar junto comigo, a gente vai bater papo, vou mostrar pra vocês como que eu vou me arrumar. Então se você gosta de vídeos assim, já clica muito aqui em gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, afinal, como eu disse, estamos no Ana todo dia. Se o YouTube não te notificar, você sabe que a gente vai se encontrar aqui todos os dias, tá bom? Combinado? Então tá bom. Vamos lá começar essa maquiagem. Ah, eu vou começar pela maquiagem, né, como vocês já perceberam. O meu cabelo está assim de coque, daqui a pouco eu vou arrumar ele também junto de vocês. Agora eu vou aplicar um primer pra sumir os poros, né, diz que esse daqui some, então vamos lá. E sobre o meu cabelo, como eu estava falando, pra quem está acompanhando aí os vlogs, pra quem está me acompanhando nos stories... Gente, esse primer é meio doidão, olha só como ele sai. Mas ele é bom, tá bom, eu já usei ele e eu gosto. Mas ele só é meio estranho de aplicar mesmo, ele sai em pedacinho, tudo bom. Vocês viram, eu estava na praia em Maragogi. Aposto que já saiu o vlog quando eu postar esse vídeo, então confiram aí também. E aí o que eu fiz com o meu cabelo? Tipo, a rotina que eu fiz, né, pós-praia. Na verdade eu não fiz muita coisa, mas é assim... Gente, esse negócio está caindo mesmo, hein. Quando eu estava indo embora de lá, eu tomei banho, lavei o cabelo, e aí eu tipo finalizei com a creme máscara, sabe? Porque é um creme de finalização que tem um efeito tipo de uma máscara mesmo de tratamento, sabe? Ele é bem potente. Então eu falei, ah, vou finalizar o cabelo com ele. E aí eu voltei de viagem com esse creme no cabelo. Só que como eu acabei prendendo, fazendo coque e tal, a finalização em si não ficou legal. Mas o produto agiu no meu cabelo enquanto eu voltava de viagem, então o cabelo acabou sendo hidratado, sabe? E aí quando eu cheguei aqui, eu lavei o meu cabelo com co-wash e finalizei de novo. Finalizei ontem, e aí agora eu vou só dar aquela revitalizada pra gravar. Agora sim a minha testa parou de brilhar, hein? Olha o palco, funcionou. Então assim, o que eu fiz foi isso, sabe? Meio que essa máscara veio agindo no meu cabelo enquanto eu voltava pra casa. Nada demais. Eu acho que eu vou ter até que aplicar uma base um pouquinho mais escura, porque eu estou bronzeada na praia. E a maquiagem que eu vou fazer, eu não vou fazer nada demais não, assim. Não quero caprichar, né? Quero aplicar, colocar cílios, afinal é make pra gravar. É uma make assim, mais neutra, entendem? Eu acho. Vou pegar uma outra base aqui pra misturar, uma base mais clara. Tomara que não fique muito claro, mas eu acho que não. Ficar também, depois a gente conserta, né gente? E assim, gente, ano todo dia é isso. A gente faz aquela make caprichada, porque a gente grava vários vídeos por dia, né? Quando eu fiz em junho, vocês viram aí um vídeo de uma rotina. Que eu e a Letra, a gente chegou a gravar seis vídeos por dia. Eu acho que eram os últimos vídeos, assim. A gente aproveitou pra gravar muitos. Então, ano todo dia é isso. Eu sempre tiro... Tiro... Sempre tiro um dia pra gravar vários. Hoje eu não sei se eu vou gravar tantos, mas eu acho que vai ser uns três. Se Deus quiser, se tudo der certo. Porque a ideia do ano todo dia é fazer com que a gente se aproxime. Então eu quero sempre estar gravando vídeos que sejam da minha rotina também, sabe? Como esse vlog, como esse vídeo, né, de hoje. E como outros que eu tô gravando também. Por isso que eu gosto muito, dá trabalho? Dá. É cansativo? É. Mas eu gosto demais, porque a gente se sente próxima. Tô falando como se eu já tivesse feito várias vezes, né? Eu fiz uma vez. Mas, nossa, quando eu fiz foi incrível, incrível, incrível. Comecei a já manchar o cabelo de branco, me sentindo uma velhinha quando eu faço isso. Será que eu fiquei meio escura? Não, acho que é isso mesmo. Nossa, gente, olha como eu estou bronzeada. Só que aqui, ó, eu nunca pego muito sol aqui, ó, nessa parte daqui, sabe? Nossa, juro. Eu fiquei lá na praia, gente, tipo assim, de biquíni, fazendo assim pra pegar sol aqui. Mas, não sei, eu não fico muito bronzeada aqui, sabe? Eu acho que é porque essa parte, como é a mais branca, ela até ficou bronzeada. Só que é a mais difícil de perceber, porque como era a mais branca, vocês entenderam? Vou usar esse corretivo aqui, ó. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês e contar sobre as minhas unhas. Eu postei vlog aqui no canal falando sobre o alongamento, né? E quem me acompanha lá no Stories, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e segue. Lá eu sempre compartilho meu dia a dia com vocês, mostro os bastidores, as gravações e tudo mais. E aí eu contei lá no Stories sobre o alongamento de unhas, né? O que eu tava achando, como que foi esses dias na praia com o alongamento, se me incomodou, o que que aconteceu, se estragou, se o malte saiu e tal. E vamos lá. Como vocês podem ver, essa mão aqui está simplesmente impecável, gente. Eu fiz o alongamento lá na Ateliê D'Arte. Só que que sujou de caneta, ó, quando eu tava anotando algumas coisas. Mas, vocês podem ver que essa mão tá impecável, gente. Eu fui pra praia, eu nadei, eu... Enfim, se fosse normalmente, né? Se a unha tivesse normal, isso aqui ia tá tudo descascado, tudo quebrado. Mas, falando em quebrar, eu quebrei duas unhas. Mas, confesso que foi culpa minha, sabe por quê, gente? Porque essa daqui... Na verdade, essa aqui foi culpa do Gabriel, gente. A gente tava na van e aí eu ia tirar o cinto. E a hora que eu tava apertando, assim, naquele negocinho pra tirar o cinto, a van mexeu, o Gabriel esbarrou em mim e aí minha unha... E aí quebrou, entendem? E essa daqui que tá meio quebrada, meio... Enfim, não sabe o que aconteceu? Só essa beiradinha dela aqui que tá quebrada, vocês conseguem ver? Eu fui abrir o frigobar, sabe quando a mão escorrega e força, assim? Aí quebrou. Mas foram coisas que, gente, acontece, né? Quando você tá com a unha grande, independentemente se é alongamento, se não é, ela quebra, né? Então, são coisas que acontecem, mas que se você tiver cuidado, você consegue evitar. Agora, assim, coisa de, tipo, sei lá, a unha amolecer e quebrar, que geralmente acontece, né, quando a gente tá com a unha normal, não aconteceu. Eu fiquei de cara, gente, a unha não amolecia, ficou durinha, durinha, e o esmalte não saiu. Nossa, sério, eu fiquei muito, muito, muito encantada. Inclusive, amanhã eu vou lá pra a Sara arrumar essas duas que quebraram. Mas se não fosse isso, eu nem iria, porque eu tô amando o esmalte, tá tudo perfeitinho. E, nossa, me ajudou muito, 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 muito mesmo. Fiquei muito feliz. E não, tipo, não me incomodou, sabe? Não foi nada que... Ai, tá me incomodando a unha, sabe? Nada, nada, nada. Amei, amei, amei. Super indico pra vocês. Ah, uma dica pra vocês. Tô amando espalhar corretivo com esse pincel aqui, ó. É tipo o Duofiber, que chama, não é? Quando ele tem duas camadas, assim. E ele é menor, não é? Daqueles grandões, mas também não é pequenininho, igual pincel que geralmente a gente aplica corretivo, né? Mas eu tô amando espalhar com ele. Sério, gente. Super indico. Se vocês tiverem algum desse, eu tinha esse pincel aqui já há muito tempo, e nunca tinha testado pra isso. Quando eu testei, eu gostei demais, demais, demais. Então fica aí a dica. Olha só, o corretivo, ele vai dando uma espalhada boa, sabe? Sem deixar marcas do pincel. Amei muito. Esse aqui, ó, é o número 17 da Vult, pra quem quiser, fica a dica. E aí, geralmente, com ele mesmo, eu já venho aplicando um pó aqui nas olheiras pra selar. Eu acho que eu vou misturar esse aqui com esse amarelinho aqui, que ajuda a cobrir as olheiras. Acho que eu vou usar só o amarelinho mesmo, viu, gente? Gente, um assunto que temos aqui pra conversar. O canal está quase chegando a um milhão de inscritos. Agora, realmente, está quase mesmo, porque a gente já chegou nos 900 mil, e isso tá me deixando muito, muito feliz, muito animada, muito empolgada, pra bater um milhão. E pra quem sempre pergunta se vai ter festa, se vai ter alguma coisa assim, gente, festa é algo que não seria muito a minha cara se eu fizesse, assim, sabe? Eu acho que é sempre muito bom comemorar e estar com as pessoas que a gente ama. Então, se eu fosse fazer alguma coisa, eu não diria que seria exatamente uma festa, seria algo diferente, assim, teria uma causa diferente. Então, estou planejando... É porque é muito estranho você planejar uma coisa sem ter chegado naquela coisa. É meio estranho. Então, por isso que eu ainda não, tipo, não decidi nada, sabe? Inclusive, se você aí tem alguma amiga que ainda não é inscrita aqui no canal, já manda o link aí do canal pra ela e vamos já fazer essa família crescer. Agora é a hora das sobrancelhas. Confesso que eu faço isso, ó. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Sobrancelhas, eu sempre acelero ou pulo à parte, porque vocês já estão cansadas de saber. Já tem vídeo aqui, enfim. Voltei, sobrancelhas corrigidas. Aproveitei pra almoçar também, porque já estava na hora. Agora eu vou fazer o contorno do rosto e já vou marcando o côncavo. Depois do almoço, eu estava comendo um biscoitinho dos que eu ganhei das minhas seguidoras lá em Maragogi e eu estava aqui pensando. Tanto que é louco pensar que eu tenho várias de vocês em vários lugares do Brasil, assim, e até do mundo, né, porque tem gente que acompanha que não mora aqui no Brasil. Mas aí, quando eu estava lá, eu ficava pensando assim, gente, que loucura! Eu vim aqui pra esse lugar e aqui tem gente que me conhece e que eu ainda não conhecia e que legal estar conhecendo, sabe? Eu fui parar pra pensar no quanto isso é gratificante pra mim, sabe? No quanto isso me deixa feliz, porque sempre que eu encontro, assim, igual foram várias meninas lá me ver, quem assistiu o vlog pôde ver, nunca imaginei, sabe, que um dia isso poderia acontecer. Eu fico lembrando de quando eu criei o vlog, tipo, eu sozinha no meu quarto criando um vlog, de repente tomar essa proporção de poder receber tanto carinho de vocês, sabe? De poder saber que tem várias de vocês me acompanhando em vários lugares, sabe? É como se a gente fosse realmente amiga, sabe? Eu sinto que qualquer coisa que eu precisar, por exemplo, se lá em Maragogi eu precisasse de alguma ajuda, de alguma coisa, vocês estavam lá, entendeu? Então isso é tão legal de pensar, que a gente cria, né, esse vinco, essa afinidade. E isso pra mim é uma das coisas mais importantes, porque vocês fazem parte de tudo, tudo. Se não fosse vocês, eu nem estaria lá, entendeu? Lá em Maragogi. Então, assim, sou muito, muito grata a vocês, eu tenho que agradecer de novo as meninas que foram lá me ver. Tinha umas que acordaram seis e meia da manhã, cinco da manhã, pra ir lá me ver, e isso me deixou, assim, muito, muito, muito feliz, muito mesmo. Ficaram lá esperando no sol, gente, sério. Nossa, eu fiquei assim, é muito carinho, muito amorquinho. Eu nem sei como agradecer, sabe? Então, muito obrigada de novo. Que agora eu tô passando blush, tô aproveitando pra dar um efeito bronzeadinho. Aproveitar, né? Aproveitar que eu tô podendo. Com esse mesmo marrom que eu fiz o contorno, eu já vou dando uma marcadinha aqui no meu côncavo. Ah, e só o spoiler, eu acho que vai ter recebidos aqui no meio desse vídeo também, porque chegou uma caixa aqui, e eu queria abrir junto de vocês. E como eu sempre mostro os recebidos no Stories, acho que eu vou mostrar aqui no YouTube hoje, pra dar uma variável, o que vocês acham. Eu pergunto como se vocês fossem me responder a tempo de eu saber se eu abro aqui ou não, mas eu já vou mostrar. Então, mas mesmo assim, eu quero saber o que vocês acham. Agora é a hora dos cílios postiços. Eu tava meio sem saber quais cílios eu colocava, porque eu queria um cílio grande, mas tem uns que são grandes demais. Então, outros que são pequenos demais. Vai me dando aquela dúvida, né? Gente, sumi aqui, mas já voltei, apliquei cílios postiços, passei iluminador. Esse cílios postiços me deu um trabalho, mas um trabalho. Tava tudo dando errado, ele não colava. E aí, no final deu tudo certo, mas eu tô meio atrasadinha aqui, porque eu marquei com a Amanda da gente gravar. Então, eu tenho que finalizar aqui o cabelo, terminar de ajeitar as coisas pra levar pro cantinho. Então, eu acho que eu não vou passar o batom agora, que eu ainda não sei qual batom que eu vou usar pra gravar o primeiro vídeo. Então, vamos lá arrumar o cabelinho. Gente, olha só, sequei o meu cabelo, como vocês já estão acostumadas. Sequei dando aquela esticadinha pra tirar um pouco do fator encolhimento. E agora é a hora do pente garfo, porque eu quero volume neste cabelo. Então, vamos lá. Vou pegar uns grampinhos pra deixar o meu cabelo, assim, mais de lado. Eu tô gostando muito de fazer esse penteadinho, assim, de lado, porque eu acho que deixa o cabelo mais ajeitadinho, sabe? Como ele tá muito grande, ele fica caindo de um lado pro outro. Assim, é de boa. Só que assim, quando eu prendo, eu sinto que ele fica já arrumadinho, sabe? O tempo todo. Pronto, gente, cabelo pronto. E como eu disse, eu estou com pressa. Eu vou dando as últimas ajeitadas aqui. E quero ver se eu consigo abrir os recebidos junto com vocês. Gente, é porque chegou essa caixa aqui da moleca. E aí eu tava doida pra abrir. Opa, peraí que tem cola de cílios aqui na minha mão. Gente, quando eu termino de fazer maquiagem, eu fico parecendo pedreiro, assim. Amor, tudo surto, sabe? Parece que eu tava fazendo uma obra. Como eu disse, eu quero abrir aqui, porque eu tava sempre abrindo os recebidos lá no Stories. E algumas de vocês pediam pra eu abrir no YouTube. Então, vamos lá. Ai, eu fico ansiosa. Ai, que fofa! Já quero ir com ela pro cantinho, gente. Ai, veio um copo, que lindo! Já quero levar ele pro cantinho também. Mentira que isso é uma boia. Caraca! Gente, eu devia ter levado essa boia pra praia, hein? Pela que não chegou antes. Sabe o que combina demais com moleca? Curtiram o verão ao máximo e até o último minutinho. Com este miminho incrível, esperamos fazer passem essas lembranças mais lindas da estação do sol. E ainda colocaram um pouquinho mais de atitude nas suas melhores produções. Mega beijo, molecatinho. Beijo, muito obrigada, gente! Ai, ela é de coisa aqui, ó. Então ela fica bem firme. Nossa, queria muito ter visto esse kit antes de ir pra praia, viu? Que eu ia levar certeza. Ainda veio a bolsinha de plástico. Muito obrigada, moleca. Ai, gente, chegou aqui também um kit da Risqué, ó. Tabei de abrir a caixinha. As cores mais pedidas retornaram do mar pra acabar de ver sua saudade. Marítima e estrela do mar. Vamos ver. São nudes. Olha a bolsinha, que linda. Pirei, olha essa cor, gente. Olhem essas duas cores. Olha isso, gente. Amei. Eu amo muito esses tons de nude. Amo muito. Ai, esse aqui é o novo Renda. Veio o novo Renda. Eu amo muito, muito cor de nude. Acho que vocês perceberam, né? Talvez. Então, assim, quando eu recebo, eu fico louca pra passar. Já quero, já quero, já quero. Amei. Muito obrigada. Risqué? Agora vamos correr, vamos fazer as coisas pra ir pro cantinho, gente. Vamos, vamos, vamos. Bora gravar. E esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de se arrumarem junto comigo. Como vocês viram, passei um batom rosa. Se você gosta de vídeos assim, não esquece de clicar aqui em gostei. De me contar aqui nos comentários o que você achou. E se inscrever aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. Um beijo, até amanhã e tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho